No último episódio de NovaCraft Caraca, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia morar num lugar tão grande assim Nossa, o problema é que olha a quantidade de prédios que tem aqui nessa cidade Mano, como é que eu vou achar meu primo aqui? Eu nunca vou achar meu primo E pra piorar, eu ainda perdi o endereço da casa dele Você quer um hotel? É, é, um hotel, pode ser um hotel, mas tipo assim, eu queria que fosse bem barato mesmo, sabe? E eu vou descansar, eu vou descansar e amanhã será um belo dia Tomara que eu consiga progredir, achar meu primo, vou procurar um emprego também Alguma coisa do tipo, tá? Mas por enquanto eu vou dar uma dormida Como é bom espreguiçar, né? Ih, olha lá, agora que parou a chuva, pelo menos a televisão voltou Nossa, eu adoro esse desenho, cara Mas tudo bem, hoje é um dia que eu tenho que fazer tanta coisa E que eu não posso ficar vendo televisão Ah, droga Tá, então pelo menos pra começar o dia Vamos apagar as luzes aqui, né? Pra não... Opa, aqui apagar a luz Beleza Nossa, vamos lá então Eu preciso tomar pelo menos um café Eu acho que pelo menos isso tava incluso na diária, né? Tá, depois eu tenho que arranjar um jeito de apagar essa diária Ai, droga Eu preciso fazer tanta coisa que até desanima Mas eu não posso desistir Tá, tudo bem Opa, bom dia Opa, bom dia Onde que toma café aqui? Toma café aqui do lado aqui, ó Aqui? Isso, aqui do lado Obrigado E tá incluso na mediária, alguma coisa assim? Olha, tá incluso sim Ah, valeu Nada Só uma perguntinha Opa Desculpa, só uma perguntinha Nada, pode falar Pode perguntar Seu olho tá um pouquinho vermelho, né? É... Mas parece que o senhor andou usando alguma... Você tá maluco, rapaz? Ô É fora daqui, rapaz? Ei, você tá maluco? Desculpa, mal mesmo Eu, hein? Ai, meu Deus Beleza Nossa Já tem então uma galerinha tomando café aqui Olha o chefe daqui Beleza Olha, tem aqui, ó Um torradeiro Olha Caraca Os caras servem até Pernil assado aqui Bacon assado no café da manhã Meu Deus O negócio aqui é chique, hein? Caramba Olha o chefe aqui, ó Todo na roupinha bonita dele Eita, meu Deus Tem uma galerinha aqui Opa Bom dia aí, hein? Opa Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo É, então Aonde que eu vou me sentar? Tá bom Eu acho que eu vou fazer um sanduíche pra mim Alguma coisa Beleza Eu acho que eu vou me sentar nessa mesinha aqui Tudo bem Vou fazer um sanduíche pra mim, então Tá, agora que eu já peguei minhas fatias de pão aqui Eu vou até colocar na torradeira Porque eu gosto que o sanduíche fica crocante Oi, chefe Tudo Bom dia Tudo bem com o senhor? Bom dia Ah, então Eu queria te dar os parabéns Porque, ó Pelo visto aqui O senhor é muito bom na cozinha Caraca Olha que prato perfeito Meu Deus Muito obrigado Ah, não é nada Tudo bem? Que à vontade, hein? Tá bom Vou fazer o Vou fazer o meu sanduíche aqui Beleza? Onde você tem vontade de ir, hein? Tá bom Até mais, hein? Valeu Nossa, cara Gente boa Tá bom Acho que já tá pronto já Vou pegar aqui umas fatias Opa, pega aqui Beleza Peguei umas fatias de pão Vou pegar esse prato também aqui, né? Eu preciso Pegar o pratinho aqui Pega o pratinho Aê Tá, eu acho que eu vou sentar aqui Colocar aqui Colocar um Peraí Eu tenho que O chefe Opa Chefe E aí Você não se importaria Se você pudesse fazer o sanduíche pra mim, não? É que eu fico meio ruim Claro que não Claro que não Pra fazer pão Pra fazer comida Essas coisas Eu sou meio Sei lá Eu não sou muito treinado Você poderia me ajudar? Pode deixar que eu faça Isso aí eu vou trabalhar Ah, tá bom Eu vou colocar aqui o pão na torradeira Coloca na torradeira ali o pão ali Ah, tá Tudo bem Eu vou colocar aqui de novo Aí o senhor pode pegar Opa, coloca aqui Beleza Ó, coloquei ali Aí o senhor pode pegar, tá bom? Pode deixar que eu pego Tá, eu posso esperar sentado ali? Pode sim Aí quando você acabar Você me chama, beleza? Pode deixar que eu chamo, hein? Obrigado, hein? Obrigado Nada Nossa Que cara gente boa Ele vai fazer o sanduíche pra mim Vou ficar esperando aqui então Tá pronto, hein? Ah, opa Ficou pronto o meu sanduíche Beleza Nossa, chefe Ficou Cara, ficou sensacional Obrigadão, hein? Obrigado de verdade mesmo Caraca, olha só Hum, vou colocar um pratinho aqui E bora comer esse sanduíche Que eu tô morrendo de fome Enquanto apreciava o seu delicioso sanduíche Feito pelo chefe Cronos imaginava uma forma de conseguir Pagar a diária do hotel Até que ele teve uma ideia Nossa, tive uma ideia Caraca, eu sou um gênio Tá, tá, vamos lá Vamos ver se eu consigo É... Chefe É... Oi Desculpa incomodar o senhor novamente Nada Ah, então É o seguinte Olha Eu... Eu vim do interior Eu não conheço ninguém aqui Entendi Eu não tenho emprego E pra falar a verdade Nossa Eu vou falar até baixo Eu nem sei como é que eu vou pagar A diária desse hotel aqui Caramba Mas... Eu gosto de trabalhar, sabe Eu preciso de um emprego Entendi Será que eu poderia trabalhar na cozinha Ajudando o senhor Lavando pratos Qualquer coisa Olha Eu não sei Aham Mas tem que falar com o gerente Ah, entendi Olha Falar... Tá Olha Eu vou lá então Eu vou falar com ele, tá bom? Tudo bem Boa sorte Brigadão Brigadão, hein Boa sorte Caraca Ele falou que é pra eu falar aqui com... Ai, vamos ver se eu consigo alguma coisa É... Alô, oi Opa Tudo bem? Tudo bem Eu falei com o chefe ali agora Eu tava precisando de um emprego Sim E ele falou que é pra eu falar com você Que é pra procurar o gerente Alguma coisa assim É... E você sabe onde o gerente tá? Tá na sala dele ali, ó Ah, tá É ali a sala dele ali, ó Entendi Entendeu? E eu... Será que eu consigo falar com ele? Por favor mesmo Eu preciso muito de emprego Eu já contei Eu vim do interior Eu não conheço nada aqui Eu preciso arrumar alguma coisa pra eu fazer Eu falo com ele ali, ó Ah, entendi É, reto ali, ó Tá bom Só subir aqui Só ir ali A sala... Isso, na direita ali, ó Ah, tá Na direita aqui é a sala dele Tá bom? Tá Tá bom Brigadão, hein Brigadão Nada, boa sorte Caraca Vamos lá tentar falar com esse gerente Ufa Peraí Concentra Ah, tá bom Boa sorte pra mim Vamos lá Apesar da distância ser curta Aqueles poucos passos Aqueles poucos passos foram o suficiente para Cronos pensar milhares de vezes no que ele iria dizer para o gerente Afinal de contas, ele precisava muito daquele emprego Tá Eu acho que é aqui, né Tá escrito gerência Ai, caraca Tá Tudo bem Vamos lá Eu vou conseguir Tá Vamos bater na porta aqui, então Pode entrar Vixe, vamos lá, então Opa Licença, senhor Pode entrar aí, com a vontade Senta aqui, ó Pode sentar Ah, obrigado Brigadão, hein Que eu posso ajudar? Então, desculpa incomodar Nada Pode ficar à vontade Ah, tudo bem Desculpa incomodar o senhor, mas É o seguinte Eu vim do interior pra cá Entendi E eu só tenho um primo que mora aqui Um primo distante Mas eu perdi o endereço dele O número dele Nossa Eu não sei como que eu vou conseguir achá-lo Então, eu só consegui encontrar esse hotel aqui Eu passei a noite Mas, o problema é que eu não tenho emprego E eu queria muito emprego pra eu conseguir pagar a diária aqui E também Meu Deus Consegui encontrar meu primo e, sabe Consegui levar minha vida Eu tô em busca de uma vida melhor Então você quer um emprego Isso, é Isso mesmo Eu queria um emprego Tipo assim, eu conversei com o chefe Lá na hora do café da manhã E ele falou Que era pra eu procurar O moço da recepção E o cara da recepção Ele mandou falar com o senhor Porque eu queria muito emprego Tipo assim, qualquer coisa Lavar, prato Eu podia Eu posso ajudar na cozinha Se quiser Olha, a gente não tava precisando de ninguém não Ah, eu entendo Mas, eu acho que eu posso abrir uma recepção pra você Sério? Sério? Caraca, eu não acredito Ó, você vai trabalhar uma semana Sério? Tá Se o chefe gostar de você O emprego é seu Beleza Nossa Brincadão Eu vou falar com o chefe, tá bom? Nossa Obrigado 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 mesmo Tchau Caraca, nossa Hoje é o dia mais feliz da minha vida Tá Uhul Oi, chefe Então, caraca Eu falei lá com o gerente E eu consegui Ele falou Que eu posso ficar aqui Uma semana E você vai ver se eu sou bom ou não pra trabalhar E se eu conseguir ficar de boa aqui uma semana O emprego é meu Nossa, parabéns Muito obrigado Cara, isso é sensacional Parabéns mesmo Tá Você quer ir na cozinha? Você me mostra A cozinha ali Posso ir lá ver? Pode ir lá Tá Nossa, brigadão Brigadão, hein Brigadão, chefe Caraca, velho Nossa, eu nem acredito que eu tô conseguindo Nossa Já consegui Quer dizer Quase consegui o emprego Vamos abrir aqui Nossa Cara, olha essa cozinha Caraca Uma cozinha profissional Meu Deus do céu Olha Nossa, tem tanta coisa Olha um bolo Nossa Esse chefe aqui é muito bom, cara Olha Caraca Geladeiras Tem um monte de fogão aqui Caraca Olha a quantidade de armário que tem Nossa Duas pias Liquidificador Nossa Tem tudo aqui nessa cozinha Caraca Não Agora Eu tenho que me dar bem aqui Eu tenho que trabalhar direitinho Uma semana Porque se eu for bem Se o chefe gostar de mim O emprego é meu Caraca Que fera Nunca pensei que eu fosse conseguir Tão rápido assim Ufa Pelo menos eu vou conseguir pagar A diária desse hotel Caraca Caraca Tá Tudo bem Vamos Onde eu começo aqui Será que eu já posso começar? Após receber essa maravilhosa notícia O pobre Cronos não poderia estar mais feliz Afinal de contas Ele já conseguiu avançar Rumo a sua nova vida Mas será que após uma semana Cronos conseguirá mesmo o emprego? E seu primo? Será que ele conseguirá encontrá-lo? Para saber de todas essas coisas Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo E também se inscrever no canal Tchau